Vamos aplaudir! Vamos aplaudir! Vamos aplaudir! Caio Mesquita! Olá, voltei! Olha ele aí de novo, gente! E aí? E vamos aplaudir! Regis Tadeu! Aquela animação, Regis! Vamos lá! E aí? Não tem jeito, né? Só anunciar que a minha volta já trouxe melhorias aqui, ó! Cadeiras novas pra nós! Você viu o nosso cenário aqui, ó! Começaram a... Meu amigo e minha amiga, deixa eu contar a verdade a você! O que acontece é o seguinte, com a volta... O Caio, ele voltou desse período de convalescência dele com um estrelismo absolutamente insuportável! O cara reclamou do ar-condicionado... Lógico! Eu fiquei doente da outra vez aqui! Ah, ficou doente! Você foi criado com maçã raspadinha pela sua mãe aí e virou isso aí! Graças a Deus! Agora a gente não pode reclamar de uma coisa! O ar-condicionado aqui funciona! Muito bem! Muito bem! Por sinal, aqui na DSN funciona tudo muito bem! Isso é verdade! Isso é verdade! Né? Grandes profissionais! Você tem o Estúdio A, Estúdio B... Estúdio C... Esse aqui que nós estamos é o Estúdio A! Tem chroma key! 20 anos de experiência fazendo gravações, audiovisuais... Você que está procurando um estúdio aqui em São Paulo... DSN! Fala lá com o Dinho, fala com o Daniel... Poxa, olha, aqui a gente é super bem atendido, muito bacana... O estúdio é espetacular, acústico... Eles têm até esse... Tem poltrona, se precisar... E eles fazem tudo para agradar, mesmo as pessoas que têm ataque de estrelismo... Aqui, como o senhor Caio e o senhor Raul Gil também, que teve ataque de estrelismo... Mas vocês sabem... É, é... Você sabe que eu... É, eu falo aí, eu conto o que acontece... Esse programa é para falar dos bastidores... Eu estou falando dos bastidores aqui, viu? Você sabe que eu uso a japona porque aqui é frio... Japona, olha a japona... Raulzinho tem uma coleção... A maior coleção de japonas que eu já... Não é já aqui... Olha, eu tenho mais japonas do que você tem de LP... Não, duvido... É possível... É duvido... Acho jate difícil... Não, não, estou brincando... Não, não, estou brincando... Não vai... Meu closet não é tão grande, não... Não tem jeito... Seu o quê? Meu closet... Ah, vai tomar banho, você... Meu closet... Que closet... Você tem armário... Ah, guarda-roupa... Que que valeu... Você tem armário... Por sinal... Closet... De vez em quando você até sai um pouco desse armário... Não, não, não... Nem entro nele... Opa... Não, de vez em quando tem uma frestinha... Aparece uma frestinha assim, né? Apareceu, né? Você vê, né, meu amigo... Que já nem começou o programa... E já começaram essas piadas de quinta série... Procurem o Daniel, o Dinho... Fala em meu nome... Vocês vão ter um... Um bem bolado ali... Pode ter certeza... Eles vão deixar vocês, ó... Vocês são VIP pra eles... VIP... Como a gente também... A gente é cuidado... Como VIP... Certo... Em falar em VIP... Eu queria falar um negócio... Nós estamos aqui com o... O Fará... 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 O Fará... Da loja... Do... Frutas do Prata... Frutas do Prata e o... Alemá Frutas... Alemá Frutas... Cara, ele trouxe aqui... VIP, hein... Frutas só importadas... Umas frutas maravilhosas... Eu tava conversando com o Fará lá... Cara, que fruta gostosa... Que fruta doce... Inclusive, algumas delas com nomes... De monstros da... Do Ultraman... Qual que é o... Aquele... Aquela... Maracujazinho... Shankai... Shankai... Não, e tem um outro também... Qual que era o outro? Shirimoya... Shirimoya... Shirimoya é nome de monstro do Ultraman, pô... Shirimoya... Eu vou até mostrar aqui, ó... Shirimoya... E... Frankai... Shankai... 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 Olha... Se você tá aqui em São Paulo... Você que mora aqui em São Paulo... Vai lá no Mercadão... Já aproveita... Come um lanche de mortadela... Que é maravilhoso... E passa lá na Frutaria do Prata... E na Frutaria... Alemá... Alemá Frutas... Alemá Frutas... E também temos que agradecer também... A Lu Vieira... Que é a nossa maquiadora... Ela tá comendo lá a fruta... Já tá... É... Ela... Esfomeada... Esfomeada... Né... Ela... O... O... O Bira tava comendo a fruta do Farrar... É... O... O... O Pirajara Pereira... Espero que sobre pra nós, né... É... Eu espero também... No final... Vocês comeram a fruta? Ainda não... Ainda não... Ainda não... Olha... Maravilhosa a fruta... E a gente... Olha... Como eu tava falando... É assim... VIP... Nós somos aqui... Super bem atendidos na DSN... E o... O Bira traz essas novidades pra gente... Como foi o... O Farrar da... Da Frutaria do Prata... Muito bom, hein... Parabéns, viu... Os frutas espetaculares... Pode... Vamos ver se o Bira... O Bira deixa a gente comer... Depois eu vou... Eu vou separar uma quentinha pra mim... É... Quentinha de... Quentinha de frutas... Uma quentinha de frutas pra mim... Esse cara é muito brega... Mas quem já não levou um arranjo de flores, hein... Não... Eu... Eu nunca fiz isso... Eu já levei um arranjo de flores... Você já levou um arranjo de flores... Eu já levei um arranjo de flores... É mesmo... Você levou pra casa... O bolo... O bolo da noiva... Sabe aquele bolo da noiva... Clássico... É... Clássico, exatamente... Bom, gente... Vamos começar... Vamos aplaudir... Programa Raul Gil... Che do Brasil... Você que... Não assistiu ainda o... Vamos aplaudir... Vamos aplaudir... É um programa que fala só... Dos bastidores... Do programa Raul Gil... Fazemos análises dos jovens talentos... Quem perdeu... Quem ganhou... Se eles... Eles realmente escolheram a música correta... O tom correto... Né... Tudo isso você vai ver hoje que... No programa que passou a semana passada... Aí... Começou já... Já começou... Nós temos aqui... Viu... Regis... O Gustavo Souza... O Gustavo... Ele tá pela segunda semana... Ele ganhou aquela... A semana passada... Veio essa semana... Voltou, né? Ele sobreviveu, né? Ele sobreviveu... Todavia... Me alegrarei... Samuel Messias... Segunda semana... Aí tem o... Eu não lembro dessa música... É um sucesso essa música... Ah, é um sucesso tão grande que eu nunca ouvi falar... Mas você não é o parâmetro do que é sucesso... É, mas você não tem essa convivência com a música gospel, né? Você não tem essa... Eu tenho, eu tenho... Tem? É, eu tenho... Mais ou menos... O Saulo Ross... Tem Vinícius de música gospel? Hã? Tem Vinícius de música gospel? Vinícius de música gospel brasileira? Não... O americano eu tenho... É, a gente falou da semana... Tem o Kirk Franklin... Nós falamos da semana passada do... Do Take Six, né? É, o Take Six é sensacional... Que é espetacular... Kirk Franklin... Bom dia... E estamos aqui com o Saulo Ross... O dia que sair de casa... O Zezé de Camargo Luciano... Quinta semana... O... 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 O Joe... Refém... O grande artífice... O grande nome do Pagode da Depressão... Joe, você sabe... Eu vou falar um negócio... Ele te ama, Joe... Vai por mim... Ele te ama... Um cara que fala... Ah, não sei... Eu acho que ele é muito... Deprê... Ele é triste... O cachorrinho dele morreu... Ele é... O teu fã... Joe, vai por mim... Ele é teu fã... Chega em casa e assiste os vídeos... É verdade... Certamente... Com certeza... Eu provavelmente tenho mais entusiasmo do que ele cantando... Mas... E tem o Tavinho... Canale... Que é o Listen... Da Beyoncé... Sombra... Então nós vamos... Ah, sim... Lembra dele? Lembrei... E é isso aí... Então nós vamos ver então... Gustavo Souza... Todavia me alegarei... De Samuel Messias... Segunda semana... Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar... Eu desespero me tomar... É complicado quando vem a música muito baixa, né? Mas você sabe que ele fez uma coisa que é interessante... Que o Márcio Djalma já tinha dito, né? Ele pelo menos na introdução da música não colocou aqueles... Sabe? Aqueles melisos chatos... Ele esperou a música começar e entrou... Ele não entrou bem no grave, mas também não entrou mal... Entrou de uma maneira meio fria, mas o quê? É, mas... Existem algumas técnicas, né? Pra encontrar esse grave... Pra ajudar pelo menos, né? Pra não ficar tão... É, mas o moleque tem... 14 anos, é isso, Caio? Acho que é... 14, 15... Não, 16... O problema é que a música sobe muito... Aí tem que ficar brigando com a tonalidade... Demora muito pra subir essas músicas, né? E sempre lembrando... Acho que eu fiz esse comentário na avaliação... Ele tá numa idade ali de muita interferência na questão de extensão vocal, né? Tá com a extensão um pouco encurtada devido a essa transição vocal aí por causa da idade... É um momento complicado ali pra escolher esse tipo de música, né? Nessa região ele vai bem... Escolheu mal essa música, cara... Essa música não... Não, você saiu bem aí... Essa canção, ela tem uma divisão estranha... Estranha que eu te falo no sentido de... Ela não tem uma divisão facilmente decodificada... Métrica, né? É, a métrica é muito truncada... É truncada... O tipo de palavra que a música usa... O Tanyamara gostou... Ó, o Joe também... Ele tá cantando a música... O Joe ele fica animado quando ele tá fora do palco, né? Quando ele entra no palco, baixa aquela depressão dele... Ele lembra do cachorro que morreu... O Gustavo é bom, viu? É um bom candidato... É, mas essa música aí... Essa é aquele ritmo que a gente tava falando da música gospel... Worship Worship Tudo agora é Worship agora... Não, é porque ele tem exatamente essa história de looping... Dessa história de mantra, né? É quase um mantra isso, né? Ele vai... Ele sempre tá cantando a... Voltando, né? Na história da letra, né? Eu acho que é uma música muito mais... Pra igreja... Do que... Pra uma apresentação na televisão... Pra levantar o culto, né? Ela tem uma dinâmica... Ela tem um andamento muito truncado... Para quem tá interpretando, sabe? Ela não flui... É uma música que não flui nunca... Ela tá sempre... Então, mas é uma música mais de louvor... Não, ela é totalmente de louvor... Mas é uma música que funciona muito mais no púlpito... Do que pro palco... Exatamente isso que eu quis dizer... O Gustavo não mostrou pro que veio ainda nessa volta, né? Aquela primeira passagem dele pelo programa foi bem mais impactante... A gente viu coisas do Eli Soares que ele trouxe... Uma sonoridade mais pop dentro do gospel... E agora ainda não rolou... Ele tá ficando... Porque ele é um bom cantor e tal... Mas ele ainda não mostrou sua identidade ali, eu acho... Mas também é aquele detalhe... Se vier alguém um pouquinho melhor ali... É, ele tá... Tá em risco... Vai derrubar ele... É um... Porque... Se ele não acertar realmente esse repertório... Vai ficar difícil pra ele lá no programa... Certamente tem músicas de louvor que são muito mais legais do que essa aí... Essa aí é uma música muito truncada... Principalmente nessa linha dele, mais popular, mais pop, né? Ele não tá preso, né? Que nem o Samuel tava mais preso naquele universo do Pentecostal e tal... O Gustavo tem um leque mais aberto, né? Pra escolher e tal... Acho que ele vai... Nas próximas semanas... A voz dele é um pouco mais fechada... Ele não é uma voz muito metálica, né? Uma voz mais abafada, mais fechada... O timbre mais maduro, né? Não tem uma extensão muito grande... Mas nas notas mais agudas, cara, ele foi bem... Foi bem, né? Foi bem... Inclusive com a articulância da dinâmica de afastar o microfone... Boa projeção... Boa projeção... É, não... Nas notas mais agudas ele foi bem... É... Não é bem... Vamos dizer... Pode ser que eu não tenha sido... Tão... Tão claro... Não é que ele... Tem uma voz feia... Feia... Não é isso aí... Pelo amor de Deus... A voz dele é linda... Não é que ele cante mal... Linda também, não... Característica, né? Não é que ele cante mal... Não é que ele cante mal... Absolutamente... É que o repertório pra ele fica limitado... Então o repertório que ele vai ter que achar, encontrar... É bem limitado... Mas eu acho que o Samuel... Pra voz dele... O Samuel era mais limitado pra repertório... Eu acho que ele tem um leque um pouquinho mais aberto... O Samuel era a linha... Eu tô comparando porque são os dois candidatos da linha gospel que a gente tem no programa... O Samuel que já saiu... O Samuel tinha aquela questão do pentecostal... Era aquela música que explodia no refrão... E ele precisava mostrar ali... O Gustavo tem uma linha um pouco mais aberta... Não é tão mais aberta que ele tem essas características vocais que você falou... Mas eu acho que ele tem um pouquinho mais de liberdade de escolha nesse sentido... Se tiver um bom gosto aí nas próximas semanas... Acho que ele vai voltar a trilhar aquele caminho que ele fez na passagem anterior... Ô Gustavo, vamos caprichar na escolha das músicas, vai? Vamos lá, vai... Ajuda a gente a te ajudar, vai? É, a gente gosta dele... Tanto que tem um vídeo dele na internet que tá bombado, né? O pessoal pediu muito a volta dele... Muito... Quando ele saiu, todo mundo pediu bastante a volta dele... Tem um vídeo, não lembro agora... Deve ter 300, 400 mil visualizações... Acho que foi até a volta dele... Faz pouco tempo... Faz pouco tempo e ele tá... Realmente ele é querido mesmo pelo público dos jovens talentos... Tem uma imagem legal, uma energia legal, simpático... Legal... Estamos torcendo, vamos ver o que vai acontecer... O próximo é o Oscar, que é o nosso grande amigo Joe, né? Aquela de Marçal... É o Saulo? Ah, é o Saulo Ross... É o Saulo Ross... Que vai cantar... No dia que sair de casa... Zezé de Camargo e Luciano... São músicas muito chatas, né? 17 milhões de visualizações... Foi tema do filme, né? É, pois é... Os dois filhos de Francisco... O Maestro Djalma trabalhou muitos anos com o Zezé de Camargo e o Luciano... O dia que eu saí de casa... Minha mãe me disse... Filho, vem cá... Passou a mão em meus cabelos... Olhou em meus olhos... Começou a falar... Opa, deu uma engasgada aí, né? Grava em meu lugar... O arranjo que o Djalma fez... Trouxe essa música mais próximo do sertanejo raiz... Do que a música original... Do que o arranjo original do Zezé, né? Sabe que eu sempre gostei dessa música... Eu sempre tive um apreço muito grande pela dupla do Zezé de Camargo e Luciano... Gosto muito da dupla... Gosto muito do timbre do Zezé... Não sei como é que tá aí o timbre dele hoje, né? Mas sempre foi um timbre muito agradável pra mim... Desde o começo lá... Em 1989, 90... Que ele começou a dupla com o irmão dele, né? Com o Luciano... E foi um... Eu não pedi exatamente essa música, né? Eu falei a respeito... Poxa, o Saulo conhece a música... Dia que saí de casa... Foi um grande sucesso do Zezé de Camargo... E tem uma mensagem bonita, né? Eu acho que casa com a imagem dele... E aí o Ale conversou com ele... Falou... Ah, ele sabe sim a música... Eu falei... Poxa, olha... Não quero... Sugerir nada... É... Mas se ele quiser cantar... Ele vai ser bem-vindo, viu? E ele veio... E foi muito bem... É... Eu não... Não... Reparei nenhum erro muito grave dele... Deu uma engasgadinha ali naquele... Naquela parte mais grave ali... Mas no geral ele tá com aquela... Ele tá com uma... Com uma abordagem meio Donizete nessa música, né? Só que mais contida, não tá? O Saulo... Ele tá passando por uma... Uma fase... Muito técnica, assim... Ele é um... Ele é um menino que... Que entende muito da questão musical... Ele é músico... Ele produz as coisas dele... É um fenômeno, assim... Tive a oportunidade de gravar um conteúdo especial lá... No SBT Online... Eu vi a habilidade dele... Mas eu acho que tá faltando um pouquinho de emoção ali... Tá muito travadão na técnica... Foi exatamente isso que eu imaginei... Por isso que eu pedi essa música... Que eu achei... Eu achei que essa música ia trazer um pouco mais... Do lado emotivo dele, né? Ele ainda não conseguiu imprimir na... Na música... Essa parte da emoção... Ele tá mais preocupado em não errar... É... Ele falou que cantava música... Já conhecia a música... Ele foi bom, não... Ele foi muito bem... Ele cantou bem... Tecnicamente bem... Faltando uma esquentada nisso aí... Ele é um... Um cantor técnico, assim... Na hora da gente escolher essa música aí... Já deve estar disponível no SBT Online lá... Eu sugeri lá... Algumas músicas... Ele escolheu... Ele mandou o tom... Ele fez a segunda voz... Junto com a... No vídeo, a Mari de Castro também canta... Então, assim... Ele é um menino que entende muito do âmbito musical... Toca instrumento... Toca violão... Toca teclado... Vocês lembram de alguma música agora de cabeça... Que poderia ser pra ele... Que trouxesse esse lado... De uma interpretação mais emotiva... Almir Sater... Ele pegava qualquer canção do repertório do Almir Sater... Ele não faz esse tipo de repertório... Ele é chitãozinho chororó, né? É... Essa linha do João Paulo Daniel... Zezé de Camargo Luciano... Chitãozinho chororó... É aquela época da década de 90... O começo, né? Da década de 90... Tem coisas tão legais... Do Almir Sater... Do Renato Teixeira... Até mesmo do Sérgio Reis... Sabe? É... Não foi mal, não foi mal, não... Mas ele também foi ajudado pelo arranjo do Djalma... Porque como eu falei... O Djalma fez um arranjo muito mais próximo do sertanejo raiz... Do que propriamente do arranjo original da canção com o Zezé de Camargo... Então isso também facilitou para essa coisa meio Donizete que o Saulo mostrou... Será que ele não está... Será que ele ainda não encontrou, vamos dizer, o caminho dele? Eu acho que não... Ele começa... Ele começa a ser uma... Uma cópia, vamos dizer, um cover de um desses cantores... Eu acho que é até natural esse processo... Está cedo ainda também para falar isso... Eu acho que é natural... É um processo que ele vai ter que fazer... Ele precisa criar uma personalidade... Vamos imaginar... Mas ele precisa criar uma personalidade... Como o Régis falou... De trazer um Almir Sater... Com a cara dele... Do jeito dele... É um desafio... Ou mesmo um Pena Branca e Chavantinho... Sabe? Lindo... Tem coisas muito legais também... Tonico Tinoco... Tem muita coisa bacana... Eu tenho certeza que pelo timbre de voz que ele tem agora... Essas grandes canções do sertanejo raiz... Pô, iria cair muito bem para ele... Embora ele não tenha se saído mal nessa música... A própria música do Chico Mineiro, né... Fizemos a última viagem... É uma música triste, né... Um lamento ali, né... E poderia ser uma música bacana para ele... Não sei... O problema é a segunda voz, né... Nesse tipo de música, a segunda voz faz muita falta... Ah, entendi... Eu não sei se só uma voz, só a tônica preencheria... A gente tem aquela referência harmonizando já... Não sei... Tem teste também, né... Tem que tentar... Fica aqui então, meu caro Saulo e aos seus pais aí... Algumas pequenas sugestões para você pensar em casa... Né... Pensar em casa... É, eu gostaria de ouvir ele cantar alguma coisa que chamasse essa emoção... Trouxesse mais essa emoção... Que é o ponto que está faltando aí... Tecnicamente ele é muito bom... Parabéns, Saulo... Olha... Somos seu... Seu fã... E estamos torcendo por você... Para você continuar aí na sua... Caminhada no programa Raul Gil, né... Parabéns... Venceu... Está no programa... Continua no programa... Nem teria como... Cair fora agora, né... Com essa interpretação... Ele não fez nenhuma interpretação para cair fora do programa... Ai, ai, ai... Olha quem vem aí... Joe... Refém... Dilcinho... Aquela anima... Vigésima segunda semana... E tem uma outra característica... O Joe... Ele é um menino... Ele é um menino... Que tem uma outra característica muito interessante... Nas escolhas... Que ele faz das músicas, né... Todas elas com aproveitamento zero... É impressionante como ele escolhe música ruim, meu... Fora a animação dele... Que é uma coisa... Né... Que é um negócio... Eu paro... Né... Eu paro a gravação aqui para ouvir... Ele falar isso... Que era uma coisa útil... Nossa senhora... Eu estou pensando... Mas é muito útil isso... É... Eu estou pensando que é uma coisa séria... O cara erra sempre... Até o Baby Sauro aqui... Que é o funcionário da DSN aí... Que está... Que entrou recentemente... Entrou recentemente aí... O cara põe a mão na boca... Para não dar risada... Mas é... É o Baby Sauro ali... Pô... Não... Vou botar apelido em todo mundo aqui já... O... Arthur o nome dele... É... Quem? Arthur... Arthur é o nome do seu pai... O Arthur é o nome do seu pai... Também... Cadê o Arthur? Olha... Saiu... Foi comer fruta... Foi comer fruta... Olha... Safado... Sem vergonha... Mas o... Lá da frutaria do Prata... Né... É... Lá no Mercadão... Olha gente... Alemã... Que fruta... A Lua inclusive está fazendo o seu coraçãozinho dela... Vai para o diabo que te carregue aí... Você com esse coração de Satanás aí... Bora... Bora ouvir o Joe... Estou ansioso... É... Vamos ver o Joe... Olha a animação... É... Às vezes acontece... Né... A Bruna estava ali no palco... Olha lá... Estou esperando o ônibus... A gente fica uma semana sem gravar... A gente fica... É... Meio assim... Estranho... Fica estranho... Fica estranho... Não estou estranhando nada... Para mim é o Joe de sempre... É lá... Muito bom... Com aquela expressão... Olha... O Caio Presta tem um ataque do coração... Com a horta entupida... Olha lá... Olha que animação... Flávia com a sua fisionomia desfinche... Você não sabe se ela está gostando... Se ela está odiando... É um mistério... É... A Poker Face... É... Nossa Senhora... Aquela história... Aquela história... Que a gente estava falando do Samuel... Da... Das músicas gospel... Que elas sempre parecem... Uma parece com a outra... Não parece também essa... As músicas do samba... Que acaba... Esses pagodes ficam assim... É... Eles pegaram uma... Uma linha de sucesso... Uma fórmula de sucesso... E acabam... E uma fica meio parecida com a outra... Uma música parecida com a outra... Não... Inclusive... A falta de expressão do Joe... Ai... Ai... Olha lá... Olha... Não é uma crítica... Eu acho até que... É difícil de encontrar uma outra... Um outro caminho... Né... Para o pagode... É o que está... Funcionando atualmente... Né... O Dilcinho... O Ferrugem... Há alguma semelhança assim... Nesses... Nesses repertórios... Inclusive na ruindade... Inclusive na ruindade... Assim... Grandes artistas... Muito bom... Mas o Roger está certo... Há uma... Meio que um padrão... Tem alguma coisa ali... É... Não... Eu estou indo pelo repertório do... Do Joe... Né... Pelo repertório do Joe... Não pelo... Pelo contexto geral... Do pagode... Do que eles trazem... Mas pelo repertório dele... É difícil ele trazer alguma coisa... Que saia um pouco fora disso... Eu adoraria ver o Joe... Cantando samba... Samba... Não pagode... Esse pagode... Chechelento... É aquele que está... Mas aí é que está... É isso que dá certo... É isso que dá o dinheiro... Isso... O caminho dele... É esse... E vai dar dinheiro... Como eu te falei... Ele vai ser um grande... Cantor... De pagode... Vai fazer muito sucesso... Vai ganhar muito dinheiro... Está com o empresário... Já cantou com o Belo... Esses dias... Fez uma participação... Cantou com o Belo, hein... Ô... Que... Que avanço, hein... Ô... Nossa... Maior nome... Do pagode... É... Ô... Nossa senhora... Que avanço, hein... É... Você pode não gostar... Mas o Belo... Tem o mercado dele... E o mercado... Muito grande... Consolidado... Consolidado... Exatamente... Consolidado... É... O pessoal lá do Mercadão também... Tem o mercado consolidado... Se existe sentimento... Nossa senhora... Você sempre soube que já tinha alguém... Não venha com chantagem... Me fazer refém... Não venha com chantagem... Me fazer refém... Igual... O sertanejo... Ele teve um momento ali... Que ele conseguiu sair por um outro caminho, né... Demorou... Que foi até o... É... Foi o sertanejo universitário, né... 2008... 2009... E que depois virou... Tudo igual também... Na sequência... Foi... São ciclos... A ponto de você não conseguir... Distinguir as duplas... Hoje em dia... Você não sabe quem é quem... Então são ciclos que meio que se repetem... Ao longo das décadas também, né... Você tem uma renovação... Depois dessa renovação... Faz com que o mercado se mova... Todo pra esse lugar comum... E aí todo mundo fica fazendo a mesma coisa... Até um conseguir... Despontar com uma coisa diferente... E novamente fica se repetindo... Mas é a culpa de quem é? Do... Do... Do compositor? Eu acho que... A culpa é do... Não... A culpa é do público... Não... Eu não sei... A culpa é do público... A culpa é do público... Ele fica consumindo... Essas músicas ruins o tempo inteiro... Não acredito... E fica realim... Claro... É o público que realimenta o mercado... Não... Não... Por que que... Por que que aparece... Quando aparece alguém... Surgem várias cópias... Por quê, cara? Porque eles sabem que o público vai consumindo... Não vai questionar nada... Olha... Eu já divulguei muito... Muita música... Já divulguei muita música... Muito... Já fui em muita rádio... Divulgar muita música... E eu... Eu lembrava que... Quando eu levava alguma coisa que era... Um pouco diferente que o mercado estava trazendo... Os... Os programadores meio que deixavam de escanteio... Porque eles queriam... Aquilo que estava fazendo sucesso... O mais do mesmo... É... O mais do mesmo... Perfeito... Exatamente... Mas... Quando... Alguém que... Que tinha nome... Que tinha projeção... Igual... Vou dar um exemplo do Belo... Que ele tem projeção... Ele tem... Ele tem respaldo do mercado... Para poder trazer alguma coisa nova... Mas ele acaba também não... Trazendo, né? Ele acaba meio que deixando o mercado... Ele influenciado pelo mercado... Enquanto que ele podia influenciar o mercado... Não sei se deu para entender... Sim, sim... Faz sentido... Então assim... O... Dilcinho... O... Ferrugem... São caras... Geniais... Tem ideias excelentes... São caras o que, meu amigo? São geniais... Geniais que eu digo... Eles são inteligentes... Mercadologicamente... Mercadologicamente... Eles sabem o que eles estão fazendo... Esses caras não estão ali no mercado... Esses caras não estão fazendo sucesso no mercado... De bobeira, não... Eles estão fazendo sucesso no mercado... Porque eles são inteligentes... Eles sabem o que eles estão fazendo... Além de serem talentosos... Extremamente talentosos... Eu vou falar uma coisa para vocês... Meus amigos e minha amiga... O Raulzinho é o único cara que eu conheço... Que ele fica doidão com analgésico... Ele toma analgésico... Ele fica doidão... Ah, o Belo é genial... O Galizão é o quê? Ah, o outro doidão também... Estou cercado de doidão... Gente doida aqui... Cara... Eu vejo... Eu vejo o mercado... É uma bola de ré, viu? Eu não vejo o artista... Eu vejo o mercado... E o mercado... Ele precisa ser renovado... Claro, é fato... Mas teve muita gente aí... Que teve no pagode... Que poderiam trazer coisas novas... Não trouxe... Mas teve muita gente que... Acabou se sobressaindo... Pela inteligência... Pelo talento... Pela ousadia... Às vezes... De trazer alguma coisa nova... Diferente... Diferente... O pagode... O pagode... Na verdade... Foi um mercado... Que ficou um pouco mais... Mais frio... Na última década... Principalmente... Entre... O início dos anos 2000... E agora... Conseguiu... Voltar ao protagonismo... Ao mainstream... Então... A gente espera... Para ver o que vai acontecer... Mas eu acho que o John... Se encaixa muito bem... Nesse... Nesse perfil... Do pagode atual... Não sei se... Se ousar... Nesse momento... Seria o ideal... Para ele... Já que... As coisas estão andando... Ele está... Está trilhando o caminho dele aí... E o mercado... Ele funciona dessa forma... É meio que... Eu não sei se é o público... O responsável por ditar... O que vai ser sucesso... Porque... De certa forma... O mercado impõe ali... Algumas coisas... E o público consome... E isso vai virando... Uma bola de neve... Não... Mas o que o mercado impõe... Ele só funciona... Quando o público aceita... Logo... É o público que determina... Mas o que será que o mercado... Se a gente pudesse puxar aqui... Na memória... O que o mercado impôs... Que não foi aceito pelo público... Não sei... Hum... O que o mercado... Como é que é... Refaz a pergunta... Essa ideia é boa... O que o mercado impôs... Ao longo dos anos... Dos últimos anos... Das últimas décadas... Que não foi bem aceito pelo público... Algo que foi empurrado pelo mercado... Que não foi aceito... Todos os movimentos... O axé foi bem... O pagode foi bem... O sacanejo foi bem... Agora o funk vai bem... Tudo que... Não... O funk já virou pop, né... É... O novo pop... Tudo que o mercado empurrou... Ali... Empurrou no sentido... No bom sentido... No bom sentido... Não... Não é no bom sentido... Não... É no mau sentido... Não... No sentido comercial... É... Depois vira bola de neve... O mercado empurra... O público aceita... Aí o mercado entende... Que o público está aceitando... Coloca mais... E aí vai embora... Nunca houve essa rejeição... Por parte do público... Pelo menos... Dentro do que eu me lembro... Vou dar um exemplo então... Quer dizer... Igual... Eu tinha lá o Rinaldo e Liriel... Que era uma música lírica... É... O programa fazia um grande sucesso... Vendeu um milhão de CDs... Foi o caso também... Você... Foi o caso também... Então o que teve grande exposição na mídia... O que teve um espaço... O que foi bem aceito ali... Minimamente pela crítica... E não foi empurrado... Isso que eu... É... Foi aceito... Organicamente... De forma orgânica... Foi... Eles aceitaram o Robson Montano... O Robson Monteiro... Organicamente... O Rinaldo e Liriel... O Caio Mesquita... Né... Organicamente... Todos esses artistas... E fizeram muito sucesso... Por quê? Porque... Tiveram uma exposição na mídia... Acima do normal... E... 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 Nesse caso específico... Quase que não pega esse caso... E... 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 É... 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 Meteu uma segunda... Não... É que é... É que é... É opala álcool... Sabe aquele primeiro... É de manhã... É de manhã... Mas assim... De manhã mesmo... Tem de meia da manhã... E... E... Dá para fazer remix... Não... Mas esses... E esses artistas também... Eles atingiram... Eles atingiram... Um determinado nicho... Específico... Por exemplo... Reinaldo Liel... Vendeu muito disco... Mas para um nicho específico... Robson Monteiro... É um nicho específico... Mas não foi o que o mercado empurrou... Isso que eu quis dizer... O mercado não empurrou isso... Mas foram atrações que vieram de um programa... Extremamente popular... Se fosse... Se fosse para o mercado empurrar... Não teria empurrado... É... Mas não sei se é... Vender um milhão de discos... É... É... Também tem uma época também que vendeu... É... Não... Claro que é... Foi inclusive numa época... Cara... Que todo mundo vendeu... Absurdamente bem... Você consegue imaginar... A minha época não... A minha época o mercado fonográfico estava morrendo... Não... Não... Respirando por aparelhos... Você não... 2006 a 2008... É verdade... A gente vendeu um milhão de cópias de discos instrumentais... Então... Por quê? Porque você, por exemplo... É Caio mesmo... Caio é o seu nome, né? Justamente... Ronaldinho Gaúcho... É... Caio é o seu nome... Parece bem... O Caio... Você veio de um programa de extrema popularidade... Você veio com um som... Que era um som nichado... Né? Vamos dizer assim... Que é aquela coisa da música instrumental... Popular... Popular... Né? Tanto que inclusive muita gente comparou você na época com o Kenji... Você sabe disso... Então o que acontece? Você... Você... E o... Raul Juju é o seu nome, né? É... Você e o Raul... Brad Pitt para você... Ah, é... Muito Brad Pitt... Oh, parece... Brad Pitt... George Clooney... É... O George Clooney depois caiu um cofre em cima... O... 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 Vocês lançaram... Eu não gosto de usar a palavra para o produto... Mas vocês lançaram... Um tipo de sonoridade... Vindo de um programa extremamente popular... Que... De uma certa forma não foi empurrado... Mas assim... Encontrou eco... Porque havia um... Havia um grande público pronto para consumir isso... Mas isso que eu ia falar... Se tivesse que pensar... Não teria feito... O Caio... O Caio nem era... Vamos dizer... A grande estrela do... 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 Do programa... Ele estava lá... Fazia parte dos jovens talentos... Ele não tinha o estrelismo que ele tem hoje aqui... Ah, que nada... Não ia chegar nem perto... É, nem perto... Não... O Caio é um cara assim... Sempre foi... E vou te falar uma coisa... Ele fez sucesso... Porque era para fazer mesmo... Ele era uma pedra ali... Um diamante bruto ali... Havia... Havia... No mercado consumidor... Um nicho... Até então... Pou explorado... De música instrumental popular... Tanto que... Eu estava lembrando... É aquela... É aquela coisa do timing... De você estar no tempo certo... Na hora... No lugar certo... No lugar certo... Naquele momento... Na sequência dos primeiros discos que a gente lançou... Veio o disco do Eduardo Lages... Mais do Roberto Carlos... Que a Som Livre fez... Foi mesmo... Veio o disco do Milton Guedes... Veio mesmo... Todos com releituras instrumentais... E do... O saxofonista do Quiria Abelha... O menino lá... George Israel... O Leo Gannle... Então todos foram... Leo Gannle... Surgiu um mini movimento ali no mercado... Todo mundo embarcou numa onda... Para a gente endossar isso que a gente está falando... Como a indústria de certa forma... Ela comanda assim... O gosto das pessoas de alguma maneira... E não as pessoas que... Vão... Impor o que elas querem ouvir... E aí a indústria vai lá e vai abaixar a cabeça... Eu realmente acredito que o poder... Do mercado é maior... Em relação ao gosto das pessoas... E as pessoas estão sempre propensas a... Aceitar o que a mídia coloca... Como um rebanho... Você sabe que tem muita gente que está... Elogiando justamente... Essa parte do programa... Que é quando a gente traz alguma coisa... Diferente... Um pouco fora do... Do normal... Que é o que o mercado acaba empurrando... E você está fora do mercado... Bom... Nós vamos agora para a sombra... Que é o Tavinho Canale... Listen... Da Beyoncé... É difícil... Musicão, hein? Você já entrou muito mal... Eu achei que ele estava cantando uma música do Julio Iglesias... Fala brincadeira agora... O Julio está tentando entender o que vai sair disso, né? Exatamente... Muito grave... O Caio próximo a ter um aneurisma... O Caio sempre acaba acendendo... Brilhando a estrela... Mas é para uma... Ele já me contou aqui várias vezes... Para a gente ter um parâmetro... Para a escolha ali... Para ouvir o que tem, né? Olha... Você vê que... 17 segundos para acabar... 17 segundos ninguém abriu a cambota para eles... O refrão só chegou agora da música... Nossa... Muito ruim... Não, lamento, garoto... Olha... Para vocês que estão assistindo o nosso programa... O Vamos Aplaudir... E pretende se inscrever no programa... Nessa história dos 60 segundos para poder entrar... Pegue uma música que já começa ali... A mostrar o seu talento... Porque essa música demorou muito para chegar... A mostrar alguma coisa do menino... Vou dar um exemplo... Usando a própria Beyoncé... Se você tivesse... Se o menino tivesse escolhido uma canção... Ou por exemplo... If I Were A Boy... Que é uma música que já começa... Não tem esse negócio de grave... Já começa... Como não? Começa no grave... Não, começa no grave... Mas não esse grave... Não fica sem tempo nele, né? Não esse grave subsônico... Ele ficou 45 segundos ali no grave... E na hora que ele sai do grave... É, a oitava música... Essa que você falou... É... Então... E na hora... Essa música que ele está mostrando agora... Mesmo nos momentos das notas... Mais agudas... Mais de... Ele está indo bem fora... Está semitonando barbaridade... Até deu uma tossida... Caio até agora... Nada de mostrar... O brilho da estrela dele ali... Se tivesse um relógio no palco... É... Que a cada semitonação dele... O relógio desse uma volta... Já tinha virado ventilador... Isso é bom... Vai modular ainda... Aí nesse momento já tinha ficado muito claro pra mim que os três se manteriam no programa... E eu acho que assim... Pô... O menino foi lá... Se desafiou... Cantou... Não acho justo eliminá-lo antes do julgamento também... Então brilha a estrela ali... Deixa ele participar até o final... Acho que é uma questão de bom senso e respeito pelo trabalho também... Já que o resultado estava muito claro... Mas quando você demora pra poder... Brilhar uma estrela pra um candidato... Quer dizer que ele... Ele tá indo... Ele tá indo mal? Sim... Certamente... Ele tá... Ele tá conseguindo chegar ali... Te convencer... Vai... Não fez aquela amostragem... E se você também não tivesse acendido a estrela... As duas meninas já tinham... Mas ele seria eliminado... Mas ele seria eliminado... Pela regra do jogo... Pela regra do jogo ele não participaria da... Do julgamento final... Do julgamento final... E na minha cabeça o resultado estava definido... Então assim... Por um bom senso... Pelo respeito... Ô Tavinho... Saiu no lucro viu... Vou combinar... E o nome é bacana hein... Tavinho Canale... Ele é bom... Articulado... Simpático... Ele é muito simpático... Exatamente... Simpático... Melhorar algumas coisinhas técnicas aí... Tem um futuro... Mais promissor... Então... Não... Nada que ele passar... E fizer um curso de canto com 13 anos de... Ininterruptos... Não... Não é bem por ali... Eu acredito ainda... Que é o erro de... Achar o repertório... Se ele tivesse tentado... E faz o Erra Boy... Por exemplo... Talvez... Talvez... Ele tivesse um pouco mais de chance... Mas aí... Impossível... Então... É que eles precisam entender... Qual é... A extensão que eles têm... Vocal... Para poder encontrar a música correta... Eles acham que... Se eles forem cantar uma música... Então... Você é um... Você pode... Não precisa chorar... Eu fiquei emocionado... Caio... Caio não chora... Não chora... Caio... Pode prosseguir... Ele ficou emocionado... Depois do ataque... Depois do ataque de estrelismo... Que ele teve aqui... Antes do programa começar... Com o negócio de desligar o ar-condicionado... Isso aqui... Ele está tentando... Na verdade... Passar uma imagem... Um pouquinho mais sensível... Ele ficou emocionado... É um truque... Viu meu amigo... Minha amiga... Mas Caio... Você que participa do júri... E... Vamos dizer... Pega um Tavinho Canale... E ele quer mostrar... Que ele veio para ficar... Sim... Aí ele fala... Bom... Eu vou pegar uma música da Beyoncé... Mas não tem nada a ver com ele... Não tem nada a ver... Com a extensão vocal dele... Seria o caso de ele trazer uma música mais... Voltada para o sentimental... Mostrar uma coisa mais... O cara usa aí... Um calor humano ali... O cara usa... Nitidamente... Ele usa o gosto pessoal dele aí... Não acredito... No caso específico dele... Nitidamente... Não acredito... Ele falou... Eu adoro essa música... Eu vou me dar muito bem cantando... Não... Não acredito... Eu acredito que ele pensou... Exatamente em... Impactar... Impactar... Impressionar... Ele pode até gostar... Nesse caso da música... Sim... Mas... Eu acho que o... O pensamento principal é esse negócio de... Eu vou mostrar tudo que eu posso ali... Mas... E conseguiu né... Mostrar tudo... Nada... Quase nada... Não... Mas... Veja bem... Eu vou... Vou dar uma... Vou jogar aqui uma ideia... O pauzinho está meio flash... Você reparou que ele está toda hora assim... Vou jogar uma ideia... Vou jogar uma ideia... Esflash... Eu vou não sei o que... Esflash... Foi a fruta... Foi a fruta... É... É a fruta... É a fruta do prata... É a fruta do prata... Embora ele não seja muito chegado na fruta... Né... É a fruta do prata... É... Ó... Não... Se ele viesse cantando... Pai... Do Fábio Júnior... Música simples... É uma música sim... Emocionante... Isso... Acho que ele poderia ter saído melhor... Talvez falte... Essa... Essa auto-percepção... Né... Por parte dos artistas... De tentar se enxergar de fora ali... De entender o que que funciona... Não é nem tanto colocar... Ou de ouvir as pessoas certas... Ou de ouvir o... A tia dele... Falou... Ai... Você canta tão bem essa música da Beyoncé... Vai lá... É... Você vai brilhar... Tem isso também... Mas seria o caso... Isso que eu estou querendo dizer... Eu entendi... Seria o caso de achar um repertório... Que emocionasse... Não é... Não... Você sabe que a música não tem uma extensão vocal assim... Absurda... O Fábio Júnior mesmo... É um cantor limitado... Ele tem uma voz... Bem... Bem... Muito bem colocada... Né... Mas ele não tem uma extensão enorme... É muito mais bom gosto do que... Técnica e extensão... Isso... Aliás, qualquer hora eu vou trazer um disco do Fábio Júnior aqui... Que eu vou indicar... Boa... Boa... Olha... Eu tinha todos... Eu não sei se você... De novo esse papo... Meu Deus do céu... Cara... Eu te... Não... É que eu lembro... Eu vou explicar uma coisa pra você... Eu tinha 5 mil LP... Se o Raulzinho... Eu dei 5 mil LP... Mentira... Isso é cascata sua... Mentira... 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 Vou fazer que nem o Oressis Quest... Mentiroso... Caloriador... Eu tinha 5 mil LP... Dei tudo pra ele... Ah... Que deu nada... Eu falei assim... Eu vou dar pra quem? Vou dar pro meu amigo... Ah... É... Que eu nem vi a cor disso aí... Isso tá de brincadeira... Porra... O LP... Ganhei lá umas migalhinhas lá... Uns... Uns... Uns disquinhos aí... De coisa aqui... Migalhinha... Migalhas... Migalhas... Eu tenho certeza que o da Zizi Posse... Fui eu que dei pra ele... Imagina... De forma linda... Eu tinha dois... Eu falei que eu fazia bafo com a... Com a... Fazia bafo com a LP... Imagina... De tanto LP da Zizi... Tinha dois LP da Zizi... Ele jogava frisbee na praia... Isso aí... Com esses discos aí... Absurdo... Bom... É isso aí... Então o Tavinho Canale... Eu acho que ele precisava trazer... A uma música mais... Como é que é? Clash! Uma música mais... Mais... Mais purpurinada... Não... Se eu jogando assim mais... Trabalhasse a extensão de voz dele... No padrão dele... Essa não é a onda dele, né? É... Não é a onda... Definitivamente não é... Mas ele vai encontrar... Ele vai encontrar... Mas ok... Foi lá no julgamento... Saiu no lucro... Saiu no lucro... Eu acho justo também... Bom... Esse foi o... Os meninos... Então agora... O seu Régio Tadeu... Vai trazer um LP... Que com certeza... Fui eu que dei pra ele... Perdendo do meu repertório... E a máquina aí... Tá funcionando bem? Ah... Maravilhosa... Maravilhosa... Ah... Vamos mostrar a máquina... Vamos mostrar a máquina... Peraí... Eu tenho aqui... Bom... Meus amigos e minhas amigas... Aqui está a máquina... Que eu uso pra lavar... Ou melhor limpar os meus venis... Que eu lavo primeiro... Durante o banho... Então eu vou mostrar aqui pra vocês... Olha só que legal... Aqui está um disco... Que eu já lavei no chuveiro... Ok? Então pra tirar a sujeira mais grossa... Aquela coisa toda... Aí eu vou colocar... O disco aqui na máquina... Eu vou aqui mostrar pra vocês... Olha só... Isso aqui... Beleza? Aí eu vou prender o disco... Aqui... Tá legal? Perfeito... Isso... Feito isso... Eu vou colocar... O líquido especial... Esse líquido especial... É um detergente normal... Não... Não... É um detergente... Específico... É um detergente específico... Para vinil... Essa é a tua escova de dente? Não... Essa é uma escova especial... Para fazer fazer isso... Porque essa escova... Essa escova de cerdas pretas... Não... Porque um cara que toma banho... Pode escovar o dente também... 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 Não é o caso... A piada é bem ruim... Mas tudo bem... Baca aí... Certo... Essas escovas com as cerdas pretas... São mais macias do que o normal... Baixar essa esponja especial... Para vinil aqui... E vou... Liga a máquina... Aqui... Ok? Isso... Vai espalhando o detergente... Quando completar uma volta... Eu venho com a própria escova... E faço isso aqui... Não se preocupe... Porque isso não arranha o disco... Muito pelo contrário... Ele termina de tirar a sujeira aqui... Eu já tinha terminado... Eu usado no banho... Aqui... Tá? Isso... Bacaninha... Beleza? Então... Aí vai rodando... Eu vou deixar algumas voltas aqui... Essa máquina... Ela vende... É vendida... Assim... No mercado... É um fabricante... Exclusivo... Que você vai no site dele... E você compra... Eu particularmente ganhei... Essa máquina... De um... De uma pessoa que me segue lá nas redes sociais... E foi muito gentil... Eu ganhei de presente... Cara... Eu pensei que era... O encanamento de alguma coisa... Eu pensei que a água entrava por lá... Passava por ali... Só os bracinhos... A máquina toda está acoplada... É... É simples o mecanismo... Muito simples... Deixa eu casar... Só que agora... Eu vou tirar... Isso aqui... E... Vou baixar essa aça... Por quê? Porque... A... Vai sugar... Completamente... Não apenas... Bom... Esse era... Era um que eu queria mostrar aqui... Que era o... O... A máquina de lavar do... 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 De música ao vivo... Em restaurante... Eu fui em um restaurante... Fui no Pobre Juan... Lá no... No... Cidade Jardim... Né... Shopping Cidade Jardim... E encontrei... Esse pessoal ali... Eu falei assim... Ó... Posso gravar? Porque eu achei que vocês estavam cantando... Tão tranquilos... Aquele padrão que a gente falou... Isso... Não querendo fazer um show... Mas querendo... Mostrar ali o trabalho deles... Sem querer aparecer... Demais... E aí eu gravei... Pedi pra eles... Pra... Pra moça ali... Eu não lembro o nome dela... Que depois a gente mostra aí... O nome dela... Eu... Pra vocês darem uma olhada... Depois fazer até uma análise aí... Da... Da... Da música deles... O repertório é bom... Uma cerveja... Uma luz... Uma outra é vida... E me dissesse... Uma verdade chinesa... Com a intenção de um... Ela é super afinada... A tarde na tida é muita magia... Quem sabe a gente vai se ver no dia... Quem sabe o sonho vai ficar na conversa... Quem sabe até a vida pare essa pressa... Muita coisa a gente vai... Seguindo a minha que o mundo está solto... Seguindo a partilha que a minha... Aí eu fiz questão... Falei... Olha... A música está tão agradável... Eu falei com ela... Falei... Depois ela vai falar o nome dela aí... Foi tão agradável... Que eu falei... Olha... Depois... Tudo que eu falei pra vocês... Naquele dia... Falei... Poxa... Que música ao vivo não é legal... Essa... Em particular... Foi muito legal... Muito legal... Deixa eu ver o nome dela aqui... Vamos ver aqui... Essa é a... Ana Paula... Ana Paula... E o nosso grande... Musicista... Fagner Nunes... Fagner Nunes... Violão... Eu estou aqui... No restaurante Pobre Juan... E estou amando... A música deles... Obrigada... Prazer... Fico lá de uma honra... Um abraço... Obrigada... Pode falar... Bom gente... Nosso telefone pra contato... DDD é 11... 98575... 7272... A gente faz casamentos... Aniversários... Formaturas... Estamos sempre à disposição... Aí levando o melhor da música... Brasileira e Internacional... Pra vocês... Ah... 10% é meu, hein... Com certeza... Ok... Obrigada... Até mais... Ok... Mas aí... Aí é o legal... É uma dupla... Provavelmente é um casal... Porque eu vi no violão... E engraçado que é uma dupla de dois, né... Foto do filho, né... Uma dupla de dois... Então... Como eu estava dizendo... É uma dupla... Antes de ser interrompido... Pelo dono do programa... Né... Pelo nosso... É... Ai, ai... Ele toma esses analgésicos... Ele fica muito doidão... Muito forte... É forte... É forte... É forte... O que foi que eu tomei, né... Um belo lisador... Não... Você tomou... Você tomou... Sei lá... Você tomou... Detergente de coco... Aí... É... Pelo que eu vi, cara... É uma... É uma... Dupla... É um casal... Tanto que inclusive no violão tem... Foto do filho, né... Foto do bebê... Rezém nascido... Que sabe que o que eles estão fazendo é a trilha sonora para pessoas que estão conversando... Entretenimento... É um entretenimento... E não um show que se sobrepõe ao diálogo das pessoas... Também não é uma... Não é um... Vamos dizer... Um bar... Porque às vezes no bar você até gosta de bater... Cantar junto com o cantor... Canta uma música... É um restaurante... É um restaurante... É comedido... Entendeu... Eles encontraram o tom certo... Inclusive nesse repertório... Meu bossa nova... Ok... Verdade chinesa... É... Bom... Você vê que o Vamos Aplaudir fala de tudo mesmo... Então... É... Parabéns aí para vocês... Ali do... Pobre Juan... Por ter a... Esse casal maravilhoso... Fazendo... Um som agradável... Muito agradável... Muito agradável mesmo... Valeu... Às vezes mais agradável do que a conversa das pessoas... É... De vez em quando chega a ser mesmo... Principalmente atualmente... Se eu for com você... Com certeza... Você vai falar só de LP... Música... Sabe quando que o Raulzinho me convidou... Ele, a Carol... Ah, para você... Para jantar... Esse cara se escondeu na pandemia... Agora... Até o outro dia ele falou assim... Estou saindo de casa... Foi ou não foi? Com máscara... Não, não... Com máscara... Com máscara e indo a shows... Cara... É... A primeira vez que eu vou num show isso... Você falou... Depois... Depois do início da pandemia... Foi recentemente... Foi algumas semanas atrás... Cara... Ele ficou três anos fechado no casulo dele... Acontece... Três anos... Castelo... 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 Deu para ouvir muito LP... Ô... Ô... Dica... Ó... Tá aí... Ó... Eu vou falar uma coisa... Tá aí um LP... Que eu não tinha... Ah... Esse não era seu... Não... Esse não era meu... Não... É... A cara de pau do Raulzinho... É um negócio inacreditável... Né... Bicho... Ó... Peraí pessoal... Eu nem lembro desse LP... E olha que eu gosto do cantor... Eu vou tirar do plástico aqui... Para não refletir aqui... Porque a iluminação aqui da... DSN aqui é muito forte... Aliás... Como tem que ser... Eu trago aqui essa verdadeira... Preciosidade... Que é... Quem sabe... Sabe quem não sabe... Não preciso saber... Né... Grande álbum do Zé Rodrigues... Com o seu grupo... Agência de Mágicos... Tem muita gente que não sabe... Quem foi o Zé Rodrigues... Pois é... O Zé Rodrigues foi... É... É... Primeiro que o Zé Rodrigues... Foi um compositor... Para muita gente da MPB... Desde o final dos anos 60... E aí nos anos 70... Ele tinha um trio... Que era Sá Rodrigues e Guarabira... Né... Que depois quando ele saiu... Ficou só o Du... Sá e Guarabira... Então esse disco aqui... Ele gravou em 1973... Esse disco aqui é quase uma obra-prima... Com repertório... Absolutamente sensacional... Deixa eu mostrar aqui para vocês... Espera um pouquinho... Ele tocava todos esses instrumentos também? Ele era um multi-instrumentista... Caramba... E era... Compositor... Escritor... Escritor... Eu tenho o livro dele... Que o Zé Messias me mandou... Que é o... O Cozinheiro do Rei... O Cozinheiro do Rei... Aqui ó... Deixa eu mostrar aqui para vocês... Aqui... Opa... Você quer... Segura aqui ó... Aqui... Grande Zé Messias... Gostava muito do... Do Zé Rodrigues... Ó... Olha aqui... Inclusive essa aqui é a edição... É a primeira prensagem original do disco... Porque ele vem com esse pôster incrível aqui... Com as letras... Deixa eu mostrar aqui... 1974 aqui disso... É... É... Copa da Alemanha... Franz Beckenbauer... Olha que demais... Vem... Uh... Ai... Caiu... Não tem problema... Vem um pôster incrível... Pode ver... Não era meu mesmo? Um pôster incrível... Não... Ele caiu aqui não... Não quebrou nada... Aqui vem as letras... É um tipo de arte absolutamente sensacional... E esse disco aqui... Ele tem... Algumas canções... Que são muito legais... Inclusive para servir como... É... 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 Inspiração para você... Meu amigo... Minha amiga... Eu não lembro das músicas que tinham nesse LP... Não... Você tem aqui por exemplo... Muito Triste... Tem Compota de Cereja... Que era uma... Uma música de... Bicho Grilo... Total da época... A Volta do Filho Pródigo... Que é inclusive uma... Uma parceria dele com o grande Tavito... Também que foi um outro... Tem uma outra música... Não tem a Volta do Filho Pródigo? Tem uma música... Não... É a Volta do Filho Pródigo... É realmente do... Do... Do Zé Rodrigues... Essa música... Eu ia perguntar justamente sobre o Tavito... É... Tavito... Fizeram coisas... Rua Ramalhete... Rua Ramalhete... Rua Ramalhete... Rua Ramalhete... Rua Ramalhete... Exatamente... Eu vou... Eu vou indicar o disco do Tavito aqui... Nos próximos programas... Esse eu tinha... Do Tavito eu tinha... É... É incrível... Você teve tudo, né... Eu tinha... Não, mas eu tinha do Tavito... Tem Noite de Sábado... Que é uma canção sensacional... Então esse disco aqui que eu tô... Que acabou desmanchando aqui... Tem tanta coisa bacana... É realmente... Deixa eu colocar aqui... Ó... Pra quem não lembra do Zé Rodrigues... Pode ser que lembre da música... Que era... Sou latino-americano... Sou latino-americano... Nunca me engano... Nunca me engano... E nunca me engano... Então... Esse disco é antes dessa fase... É... Tinha até um clipe que eu acho que o Fantástico fez... Que ele fumava uma banana... Não é isso? É... É... Deve ter ainda internet aí... Então esse disco aqui é realmente... É uma música que eu gostava dele... É aquela do... Quando será o dia da minha sorte... Isso, exatamente... Sei que antes da minha morte... Eu sei que esse dia chega... Ele era meio... Ele fazia... Pelo menos nesse LP... Ele fez um som meio... Meio latino, né... É, meio latino... Foi uma guinada, na verdade... Na carreira dele, né... Tanto que se eu não me engano... Ele tá fumando, acho que uma banana... É o charuto? Ele tá fumando um charuto na... É o charuto... É, mas com uma monte de banana na capa... Então, assim... Esse eu tinha... Esse LP eu tinha... É, esse você tinha também... Vai saber o que você fez com esse... Ficar jogando frisbee na praia... Absurdo... Então, é a minha recomendação pro programa de hoje... E tem aqui, ó... Tem aqui no Deezer... Tem no Deezer... Tem no Deezer... Então, você pode aproveitar... Que você vai ter realmente muita dificuldade de encontrar esse disco... Porque é um disco muito raro hoje... Mas você pode ouvir esse e outros discos incríveis do Zé Rodrigues... Exatamente lá no Deezer... E se tiver mais um... Pode mandar pra cá... Porque ele acabou de quebrar esse... Não, não... Tá inteirinho aqui, amigo... Não quebrou, não? Não, não... Meu, hoje... A guarda me protege aqui... Olha que coisa linda, ó... Disco de 1974... E reluzente... Por quê? Porque ele já foi lavado e limpo... Né? Lá na máquina que a gente acabou de mostrar aí... Então, essa é a minha dica... Bela dica... Gostava muito dele... Ele fez o meu programa... Eu conheci ele, né... Pessoalmente, o Zé Rodrigues... Ele fazia muito o nosso programa... Fazia o banquinho até... Fazia... Brincava lá com a gente... Né? No programa... Então... Parabéns pela dica... Porque eu gostava muito, muito mesmo do Zé Rodrigues... Esse cara é um baita de um músico... E um compositor de mão cheia... Muitas músicas que a gente nem imagina... É a composição dele... Saudoso Zé Rodrigues... Bom, é isso aí... Terminamos o... Os Jovens Talentos... Shadow Brasil... Doze Meninos... E queria agradecer demais a presença do Caio... Do Régis Tadeu... Obrigado pela dica, Régis... E a gente se vê na... No próximo programa... Que é das Meninas... Lembrando você que vai no Mercadão... Eu vou falar porque... É bom o negócio... A fruta é boa demais, gente... A fruta é boa demais... Você que vai lá no Mercadão... Procura lá a frutaria do Prata... Lá do Farrá... E a Alemá... Alemá também... Alemá... Alemá frutas... Alemá frutas também... Valeu... Um abraço... Tchau... Vamos aplaudir... O Maestro... Eu tava sentado ali... Percebendo... É... E no começo a música é baixa... Mas ela sobe muito, né... Que eu ia pedir pra você... Aumentar um tom pra ele... Fica alto demais, né... Mas só... Você cantou bem pra show... Obrigada... Parabéns... Flávia Moroni... Joe... Boa tarde... Tudo bem, Joe? É sempre bom te ver, Joe... E sabe o que eu fico mais feliz? Quando você termina a sua apresentação... E olha pra gente... Dá aquele sorrisinho assim... Tipo... Fui bem... E você foi muito bem... Tipo... Deu certo... Deu certo, Joe... Olha, eu te falar... Essa música é muito boa pra você... Igual o seu Raul falou... No começo eu achei baixo... Mas aí eu vi que explodia também... E eu achei que você foi muito bem... Nos tons baixos... Você segurou bem as notas... E essa música não é fácil de cantar... E você foi muito bem... Porque você tem técnica vocal... E você soube... Tem que ter uma malandragem... Pra cantar essa música... E você fez com o seu jeitinho... Jogou a mãozinha... Deixou isso fluir em você... Então, Joe... Parabéns... Muito orgulho de você... Obrigada... Caiu, pesquita... Joe... Duas escolhas muito acertadas hoje... Coisa que você não acertava... Há algumas semanas já... Pelo menos umas três semanas... Que você vinha errando... Justamente na questão da escolha da música... E na tonalidade... Que, para mim, era o principal problema... Que você vinha tendo... Hoje você acertou perfeitamente... É uma baita música interessante... Para uma competição... Justamente porque... Coloca você a prova ali... Em várias regiões... E você foi bem nos graves... E foi muito bem na parte mais alta também... Sempre sustentando as notas... Com muita consciência melódica... Todos os melismas que você fez... Aquilo que eu falei para o Gustavo... Estavam já na ponta da língua... Embaixo da unha... Você já sabia exatamente... O que você ia fazer... Terminava nas notas longas... Muito bem... A apresentação de extremo bom gosto... Eu vi um vídeo seu... Que você cantou com o Belo... Cantou com o Belo? E aí, como é que foi? Foi legal... Gostou? Parabéns, viu? Tânia Mara... Joe... Você é meu mimoso... Você sabe disso, né? Eu brinco até que ele parece o Tiago... Com esse brinquinho... O filho do Tiago... Poderia ser meu filho com o Tiago... Cabelinho loirinho já é seu... Beijo, amor... Mas assim... Eu vou... Não, brincando... Brincadeira, seu amor... Tudo a seu tempo... Parece o Tiago... Não, vamos lá... Seu timbre é muito lindo... Eu sou fã demais... E da sua superação... Do Joe também, né? Do Tiago também... Vê o babo... Mas assim... Joe... A sua superação aqui nesse programa... O quanto você desenvolveu... Mas eu sou a tia chata... O Hugo não atrapalha... No amor de vocês? O Hugo... O Hugo é uma belezinha... O Hugo, um beijo para você... É o chaveirinho dele... É o Tiago e o Hugo... Ah, mas o meu namorado é o Tiago... O Tiago vai namorar... A dupla tem que ir, o Hugo... Não, não tem nada... Não? O Hugo fica com a filha dele... Ah... Aria Clara... Beijo, Hugo... Olha... O Joe... Ele é sim meu mimoso... Você sabe o quanto eu te incentivo aqui... O quanto a gente tem essa conexão... Mas eu sou a tia chata... Vamos lá... Porque eu sou a mãe... É a Cricri... O Caio já está com cara de raiva para mim aqui... Mas eu vou falar, gente... A questão dos graves... Eu concordo com o seu Raul um pouco... Você não desafinou... Você foi super bem... Mas perde um pouco o brilho... Aí quando você veio para as partes agudas... Brilhou... A melodia é linda... Tchau... Tecnicamente você estava maravilhoso... Você entendeu o que a tia falou? Sim... Que eu te amo, tá? Pode sentar... Obrigada... Mais um merchan... Já vem já para aí... Bem... Agora vocês três... Podem tremer aí no... Na cadeira... Porque vem aí... Um misterioso... O cara canta mais do que o... O John Matt... Oi... Oi... Tudo bem, seu Raul? Tudo bem, e você? Eu estou ótimo... Melhor agora... Quantos anos você tem? Eu tenho 15 anos...